Um caminhão queremos fazer, as suas partes vamos recolher. Você também pode o Léo ajudar em entrar para a sua turminha. Hi, hi, hi! Léo, você viu? Pneu para choques, motor, chofe, faróis e um volante trazendo aqui. Léo! Léo! Léo, o caminhão. Ha, ha! O robô vermelho hoje é um mecânico! O trem está partindo! Cavalo, se apresse! Uma vaquinha está dentro do trem. Uma ovelhinha. Oh! O cavalo não conseguiu subir no trem. Não se preocupe, cavalo. Léo, o caminhão, vai ajudar você. Oi, Léo! O que você trouxe? Hoje o Léo vai construir uma carretinha para cavalo. Uma plataforma cinza. Uma cabine vermelha. Quatro rodas. Uma cabine vermelha. Paralamas sobre as rodas. O feno que o cavalo vai comer. Duas barras amarelas e uma janela. Guarnição vermelha para as laterais da carretinha. Parabrisa. Parabrisa. Lanternas. Esta peça é para engatar a carretinha ao veículo. O que aconteceu, Léo? Ah, está faltando a porta traseira. Precisamos achá-la. Agora o trem chegará à estação. Vejamos que peça ele trouxe. Roda. Isso não. Uma porta de carro. Não serve. É disso que eu preciso. Coloque a porta traseira no lugar. Engate a carretinha no veículo. Entre cavalo. Uma porta de carro. Bom, vamos lá. Achei. Que? 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 Este é um parque de diversões Com barreiras para o cavalo pular Pule! Ótimo! Pule! Que divertido! Obrigado, Léo! Olha, Léo! Lift e Scoop estão escondendo atrás dos retângulos Eles vão assistir novos desenhos E você? Escolha rápido! Clique nos retângulos Rápido! Antes que desapareçam! O que vocês vão?